Oi, como vai você? Você sabe o significado da palavra oforectomia? Apesar de bem diferente, é uma palavra que tem uma definição até fácil. É da área da medicina, é quando o cirurgião vai remover um ovário. Então, esse procedimento cirúrgico, essa remoção de ovário, é chamada de oforectomia, pelos cirurgiões. Interessante, né? Se você notou uma diferença, se você é meu seguidor e você tá notando uma diferença nos meus olhos, é porque um tá normal e o outro tem uma nascida, que aí alguns chamam de tersol. Por isso que tá diferente. Tá? Olha a diferença. E aí, dá um pouquinho de ardor. Já acordei hoje pela manhã com essa nascida no olho esquerdo, né? Mas, é assim mesmo. De vez em quando a gente tem essas coisas. Deixa um joinha aí nesse vídeo. Comenta se você quiser comentar alguma coisa, quiser fazer uma pergunta. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal e se inscreva para sempre ter acesso aos meus vídeos. E procure saber sobre os meus vídeos anteriores, pois tem bastante coisa legal. Essa foi a palavra do vídeo. Oforectomia. E até a próxima palavrinha. Tchau.